Música Fala galera, beleza? Eu sou o Leleco da banda Caixa de Brinquedos E tá começando aqui mais um programa dentro da Caixa O programa hoje tá sensacional A gente tá aqui na Taverna do Corvo Negro Pra mostrar pra vocês um jogo super interessante Comidas legais e um ambiente sensacional Pra você se divertir com seu pai, com a família, com todo mundo Então é só chegar pra cá E fica aqui com a gente Que vocês já vão entender como funciona o ambiente E como são legais os jogos Porque tá começando mais um Dentro da Caixa! Dentro da Caixa! Fala galera, eu tô aqui com o Felipe Um dos sócios proprietários da Taverna do Corvo Negro E ele vai explicar pra gente como funciona esse ambiente super divertido aqui Oi Felipe, tudo bem? E dá um oi pra galera Olá gente, tudo bem? Eu sou aqui o Felipe da Taverna do Corvo Negro E vou explicar como funciona o nosso estabelecimento aqui Nós somos um bar, hamburgueria Com mais de 200 jogos de tabuleiro A taxa de entrada é 5 reais Dá direito a todos os jogos de tabuleiro Dá direito ao nosso fliperama também, à vontade E se você não sabe os jogos, não tem problema Nós temos instrutores aqui que ensinam todos os jogos se precisar E aqui tem muitos jogos galera, muitos mesmo E você não precisa saber jogar não Porque aqui o instrutor te explica E você aprende e joga na hora Isso mesmo E você vai ver o jogo que a gente jogou hoje Ninguém da nossa turma Ninguém do elenco do Dentro da Caixa Sabia jogar aquele jogo Aprendemos hoje E foi super, super, super divertido Felipe, fala um pouco mais pra mim aqui Como é as comidas aqui Você disse pra mim que tinha promoções Como funciona? Isso, como nós somos um bar Nós temos comida de bares Que são petiscos, né? Mas também somos uma hamburgueria Nós temos mais de 6 tipos de hambúrguer São hambúrgueres gourmet Artesanais, feitos aqui mesmo E nós temos um vasto cardápio de bebidas Drinks, cervejas E as promoções são terça e quarta Funciona o nosso rodízio de mini hambúrguer Mini hambúrguer e batata frita Na quinta-feira, dia do aniversariante Aniversariante que trouxer 5 ou mais convidados Ganha um hambúrguer Também na quinta-feira acontece O nosso dobro de drink Você compra um drink e ganha outro Sexta e sábado a gente funciona até as 2 da manhã E o hambúrguer aqui é sensacional Felipe, o ambiente é pra que idade? É pra criança, pra adulto, pra jovem? Como funciona isso? Então, aqui nós somos um ambiente muito eclético Nós recebemos todo tipo de pessoa Nós temos jogos para crianças de 3 pra cima Mas também temos jogos para adultos Como nós somos um bar, nós somos mais focados no público adulto Mas normalmente os pais trazem os filhos aqui para jogar juntos Se interagirem Trazer próximo, né? A família Nós não somos um estabelecimento que tem um playground Você deixa seu filho lá e vai beber Aqui a gente tem a premissa que todo mundo tem que ficar junto Se divertindo junto, rindo, brincando E os jogos aqui não existe melhor forma para isso, né? É, e isso é super legal, super interessante Porque isso vai muito de encontro com o que nós fazemos aqui na caixa de brinquedos Que é a ideia do brincar é urgente Então, não importa, se você tem filho Traga seu filho que ele brinca, joga junto E a família toda se diverte junto aqui no Taverna do Corvo Nesco É um lugar para a família, para crianças, para adultos E para todo mundo brincar e se divertir Então, galera, pega essa dica aí E fique com a gente Se liga no jogo que a gente vai mostrar agora Então vem com a gente porque brincar é urgente Fala, galera, beleza? Tudo bem? O jogo que a gente vai jogar aqui é o... Código secreto Código secreto, isso mesmo Então eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar esse jogo É o seguinte, eu, Bruno Luciado, Leleco da banda Caixa de Brinquedos E o... Gabriel Nakano Gabriel Nakano, mais conhecido como Gabriel Nakano Nós somos os capitãs do time, certo? Eu e ele Aqui nós temos o nosso time Do lado dele, aqui do time azul Nós temos a Maju, Dede, Barba Negra e Maria Clara Odigo E no meu time, o time vermelho Tem você Pedro Vitor Vinícius E a Laura E você viu aí que a galera já começou a competição aqui, né? Eu só queria dizer que é o seguinte Eu só queria dizer que é o seguinte Todo vídeo que o Barba Negra participa Começa com esse uivo dele Eu fico em dúvida se é um lobo ou se é um bugio aquele macaco Eu tenho essa dúvida Eu tenho essa dúvida Mas enfim, o jogo é isso, o código secreto Funciona da seguinte maneira Aqui, eu e o Nakano, nós temos as nossas cartas Que já já vou explicar pra que servem essas cartas Mas aqui no meio da mesa Nós temos uma espécie de tabuleiro de cartas aqui Isso mesmo, um tabuleirinho de cartas Uma fileira de cartas Puxa uma aqui pra nós, Nakano Uma fileira de cartas Que o jogo todo vai acontecer aqui Aqui tem várias figuras Certo? E aqui nós temos um... Um mapa, né? Um mapa Um mapa que determina quais daquelas cartas ali É do time azul e do time vermelho Conseguiu entender? Não? Então eu vou explicar mais uma vez Aqui nós temos um tabuleirinho de cartas com algumas figuras Isso mesmo E aqui nós temos um mapa que determina quais daquelas cartas É do time azul e quais são dos times vermelhos E aqui tem um xizinho Tá vendo o xizinho? Esse xizinho é algo tenebroso Esse xizinho ali determina quem vai perder o jogo É, basicamente é isso Então funciona da seguinte maneira Eu e o Nakano, olhando aqui Nós somos os únicos que podemos ver este mapa O resto da galera toda ali não vai ver este mapa Então a gente vai ter que olhar aquelas cartas do tabuleiro E dizer algo sobre aquelas cartas Por exemplo, uma palavra e um número Vou dar um exemplo simples aqui Eu olho esta carta e digo Voar 1 Então essa é a minha dica Voar 1 E aí a galera do meu time Tem que tentar adivinhar qual carta eu estou me referindo Se eles acertarem Eu coloco Uma Uma cartinha em cima Que determina que aquilo ali foi o ponto do time vermelho Se eles errarem É a vez do outro time E assim sucessivamente até o final do jogo Beleza? Eu acho que deu pra entender Deu? Uhum É Se não deu pra entender Vocês vão entender no decorrer Fica aqui com a gente Então já vai deixando o like aí Inscreve no canal Ative o sininho Curta, comenta, compartilha Os amiguinhos pra pagar também É isso mesmo E fica com a gente Vocês vão entender o jogo Porque hoje nós estamos aqui Na Taverna do Corvo Negro Pra começar mais um programa Pedro da Caixa E é isso aí Vamos começar aqui E pra ser justo nessa parada Vamos tirar Par ou IMPAR? Beleza? Você é? Par E eu sou IMPAR Um dólar e já Saiu o IMPAR Então eu ganhei Tudo bem, ok E eu começo Então tá Eu vou começar a primeira rodada aqui Então deixa eu dar uma analisada no meu mapa Beleza? Já decorei meu mapa aqui Deixa eu só dar uma olhada agora Nas minhas possibilidades Eu não consegui declarar Beleza Eu já analisei o mapa e as cartas E já sei o que eu vou falar De dica A dica é Inseto 2 Bom, a galera ali já discutiu E agora vai dar o primeiro palpite Porque eu falei Inseto 2 Agora a gente vai dar o primeiro palpite Qual é o primeiro palpite? Pode só? Pode Essa Então acertou Acertou E agora o segundo palpite Agora que ela vem A coisa Essa aí não foi meio difícil Porque eu não achei nada Tá ligado Mas a gente Então não acorde com essa Caramba Eu acho que você não aceitava É Nossa Eu acho que não era Era sim Porroa Porroa Eu não posso jogar ele mesmo Porque os caras mal porroca Mole 2 Mole? Aham Mole 2 Beleza A dica do Nakano foi Mole 2 E outra E outra O que tem a ver com o marido? E outra Não é O que tem a ver com o marido? Não é Não tem marido Agora é que é o mais difícil Mas fala que não é o assassino Não É nó É o fogo Não É o vermelho É o vermelho Então O segundo palpite do DD foi errado Era uma frase do nosso tio Então quem pontua Somos Nós Não Não vou falar que é do DD tem juro Porque todos eles aqui discutiram E chegaram não demandando Mas enfim O ponto é nosso O time vermelho na frente 3 a 1 Uuuuuh Tá roubando Tá roubando Eu não tô roubando não Tá roubando Pra ter filho dessa galera aqui Vai me falar que eu tô roubando a teta Pra eu ganhar Vamos ganhar muito rápido Essa partida Vai muito rápido Eu sou bom de ideias aqui Não roubo nada Então tá Meu palpite é Meu palpite é Quadrado 2 Então agora minha equipe aqui acabou de decidir o primeiro palpite E vamos lá para qual é o palpite do falador de palpite Fala aí falador de palpite Qual é Pode falar Pode falar Pode falar Pode falar Ai meu Deus Pode falar Amiga É esse Ponto para nós É tipo muito fácil E aí Seguindo 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 Então vamos Seguindo palpite direto Vai Seguindo palpite direto Não decepcione Não decepcione Talvez sem decepcione Não não Segundo palpite O primeiro palpite está 4x1 para o time vermelho Vitoria 2x1 para o time vermelho Ai... Ferrou Quatro Difícil Vitória... Então beleza, já erraram no primeiro, não continuam, já é a nossa vez, já é do jogo, eles erraram, então já é a nossa vez, vamos lá, vou para a terceira rodada, e atualizando o blocário, ainda continua quase assim, eu vou exigir do meu time, agora eu vou exigir do meu time, porque eu vou falar um palpite aqui que eles vão precisar pensar bastante, cogumelo 2, nossa, Nossa, acho que tá muito fácil, gente Diga lá, essa, beleza, primeiro palpite, segundo palpite Vem pra ser uma nossa, cara, vem pra ser uma nossa Não deu, mas também ninguém pontuou, atualizando o placar aqui, agora o placar está 5 para o time vermelho, e 1 para o time azul Fala galera, beleza, agora é o seguinte, o Gabriel Nakano vai nos abandonar, vai nos abandonar no meio do jogo, mas ele passou a liderança para Maria Clara, Jojo Valeu até aqui, então vamos lá, continuando a rodada aqui Planta 2 Planta 2 Planta 2 Decidiram aí? Qual o primeiro palpite de vocês? A bigorna A bigorna A bigorna, está certo? Sim Segunda Segunda Paz de Cícero, hein? Segunda Essa Lá do Jorzeiro do Norte João Santo, Milagreiro, João Ressi Ah, já sei qual era então Gente Ok Então vamos para a quarta rodada agora Minha vez, mais uma vez Então é a antena 2 É, isso é meu palpite Esse era meu palpite Meu palpite é a antena 2 E vamos ver essa galera aqui como vai ser Tá É isso mesmo Palpite É, yeah Acertou, garoto Bate aqui Segundo palpite Eis a questão Eis a questão E aí, já sabe qual é o segundo palpite? Não Rapaz Pronto aí Vai lá, qual é o palpite? Tchau palpite Olha aí Tá com medo, tá com medo Tá com fome, né? Vai lá, vai lá, vai lá Ó Meu Deus Meu Deus Nossa Nossa, você vai só pôrido A gente já falado né A gente sabia É isso mesmo? Era um unicórnio. Sim, eu sabia que era esse, cara. Eu sabia que era esse. Mas era um unicórnio, só. Vou falar uma coisa aqui pra vocês, galerinha. Tem uma história balança. Esse é o placar do jogo, mas nós perdemos porque a galera escolheu o assassino. O final do jogo não reflete a partida, o placar não reflete. Porque nós arrebentamos aqui, mas a galera escolheu o assassino. Isso é pra provar pra galera que eu não roubo e que toda vez que eu ganho, porque eu ganhei mesmo. Eu ganhei de verdade, não tem roubadeira não aqui nessa parada. E é isso, galera. Infelizmente, o nosso time perdeu. E a equipe azul ganhou. Pra quem duvidou, fala bem. A equipe dor se torcedeu lá pra cima da galinha. Então é isso, galerinha. Valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like aí, comente, se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o... Sininho! E compartilhe também. Isso aí, compartilhe também, é. E assina outros vídeos da Caixa de Brinquedos também, valeu? Porque tá terminando mais um... Dentro da Caixa! Dentro da Caixa!